Bom pessoal, vou mostrar aqui um pouco de vocês, para vocês a primeira tempestade de inverno, desse inverno de 2012. E aí, deixa eu ver aqui como é que está. Para vocês terem uma noção aí de como é. Tem esse caminho aí, na calçada, porque tem um trator que limpa as calçadas, por isso a gente está com esse caminho livre. Se não fosse o tratorzinho, a gente estaria ferrado. Olha só os carros como é que ficam, olha a escadinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, deixa eu ver aqui. Olha o carrinho como é que está coberto de neve. Bom, é isso que já está frio, agora eu vou entrar.